É isso aí, Léo Carvalho. Nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Jataí, onde acontece hoje as últimas sessões do mês de maio, aqui no plenário João Justino de Oliveira. E todo o Legislativo convida toda a população jataiense para estar participando, então, das sessões. As últimas sessões acontecem hoje também devido aí à comemoração ao aniversário da cidade. Hoje, a partir das 14 horas, aqui na Câmara Municipal de Jataí, você, então, é o convidado especial de todos os vereadores. Venha você e toda a sua família participar aí destas últimas sessões do mês de maio, aqui na Câmara Municipal de Jataí. Com imagens de Fábio Souza aqui, com imagens em frente à Câmara Municipal de Jataí, onde você é o convidado todo especial para estar participando, então, destas últimas sessões do mês de maio, onde vários projetos, tanto do Legislativo, também como do Executivo, serão discutidos e também aprovados aqui, na Câmara Municipal de Jataí. Participe, a partir das 14 horas, no plenário João Justino de Oliveira. Léo Carvalho, é com você.